Maravilha, Heitor. Eu vou interromper minha conversa com o Heitor porque a reunião aqui acaba de ser aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa. A gente vai acompanhar os trabalhos, então, a votação dessa pauta de 13 projetos de lei aqui nesta tarde. Neste momento, a deputada Andréia de Jesus está se encaminhando ali para a mesa de trabalhos para ler a ata da reunião anterior. Nós vamos, então, acompanhar os trabalhos da reunião extraordinária desta segunda-feira. Ata da 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 3 de maio de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 14h15, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparece a deputada Ana Paula Siqueira, segunda secretária ad hoc. Procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Macaé Evaristo, primeira secretária de ROC, lê a correspondência constante na mensagem de número 21, de 2023, e o ofício de número 04, de 2023, solicitando a prorrogação da audiência da ausência do país, do vice-governador do Estado e do governador do Estado, de ofício de número 05, de 2023, informando a ausência do país, do governador do Estado e de ofício e de ofícios. Isto, por sua presidência, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes estão encaminhados o projeto de lei de número 14, de 2023, o projeto de lei de número 475, 520, 528, 531, 532, de 2023, os requerimentos de número 1386 a 1411, 1414 a 1426, 1428, 1430, 1431, 1433 a 1444, 1444, 1446, 1447, 1450 e 1454 a 1457, 2023. E comunicações das comissões de administração pública, de transporte, de esporte, do deputado Lucas Lasmar, profere discurso à deputada Ana Paula Siqueira, não havendo outros oradores inscritos. Passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reforçando o despacho anterior, determinando a anexação do requerimento de número 1299, de 2023, ao requerimento de número 1298, de 2023, por guardarem semelhanças entre si, informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 1387, 1390, 1397, 1398, 1.404, 1.405, 1.407 a 1.410, 1.415 a 1.417, 1.428, 1.434 a 1.438, 1.439 a 1.447, e 1.454 a 1.456, de 2023. Da ciência às comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Administração Pública, de Transporte e de Esporte, esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da hora do dia, momento em que vem à mesa e são submetidos a voto e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados, Arnaldo Silva, Charles Santos, Ulisses Gomes, solicitando, respectivamente, a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de número 3.590, de 2022, seja apreciado em primeiro lugar, que o projeto de número 3.008, de 2021, seja apreciado em segundo lugar, e que os projetos de lei de número 2.963 e 3.400, de 2021, e o de 3.449, de 2022, e o projeto de lei complementar de número 18, de 2023, sejam apreciados logo após o projeto de lei de número 3.277, de 2021, nessa ordem. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, projeto de lei de número 3.590, de 2022, na forma do substitutivo número 1, e o 3.008, de 2021, na forma do substitutivo número 1, em turno único, projeto de número 3.277, de 2021, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, em segundo turno, o projeto de lei de número 2.963, de 2021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, em primeiro turno, projeto de lei de número 3.400, de 2021, na forma do substitutivo número 3, esse prejudicando o substitutivo número 1 e 2, e o 3.449, de 2022, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1. anunciada a discussão em turno único do projeto de lei complementar, de número 18, de 2023, fazem uso da palavra para discutir a matéria, o deputado coronel Sandro e Lucas Lasmar, após que tem o projeto, sua discussão encerrada, nesse passo, o substitutivo número 1, submetido à votação nominal, é aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei complementar, de número 18, de 2023, na forma do substitutivo número 1, ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovado, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei de número 3.318, de 2016, na forma do vencido em primeiro turno, 3.211 e 3.297, de 2021, este na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, os projetos de lei de número 2.463, de 2015, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, 1.462, de 2020, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 2.692, de 2021, na forma do substitutivo número 1, e o 2.974, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão, em primeira fase, em primeiro turno, o projeto de lei de número 3.125, de 2021, tendo este sido encerrado, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Coronel Sandro, após o que? É o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado. Está prejudicado o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei de número 3.125, de 2021, na forma do substitutivo número 2. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei de número 3.591, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à terceira fase da hora do dia, quando são submetidos à discussão, votação e aprovação, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei de número 161, de 2019, 2.864, de 2021, 2.255, de 2020, 3.277, de 2021, 3.318, de 2016, 2.963, 3.211 e 3.297, de 2021. E supostos, suscitam questões de ordem, o deputado Bruno Engler e o deputado Leléco Pimentel, após que a presidência registra a presença em plenário do ex-deputado estadual, Virgílio Guimarães, a seguir, fazem uso da palavra para declaração de votos, os deputados Ricardo Campos e Bruno Engler, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Segunda ata. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 4 de maio de 2023. A presidência da deputada Leninha, às 14 horas e 15 minutos, comparece o deputado Martins Leite, deputada Leninha, Duarte, Ale Portela, Ana Paula, Binda Ambulância, Bruno Engler, Celinhos Trossel, Coronel Henrique, Cristiano Xavier, Fábio Avelar, Gustavo Aladar, Zlohani, Maria Clara, Neilando Pimenta, Noraldino, Oscar Teixeira, professor Wendel, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, com a presença dos 24 deputados, a presença deixa de abrir a reunião, por falta de coro, e convoca os deputados e deputadas para a listra ordinária de segunda-feira, dia 8, às 14, de 14 às 18 horas, no termo dos editais de convocação. Essa é a ata, presidenta. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência suspende por alguns minutos a reunião. Então, com a ordem, desculpa, a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Com a ordem, deputado Cristiane Silveira. Obrigado, presidenta Leninha, nobres colegas, presidenta, as companheiras mulheres que acompanham essa mesa de trabalho no dia de hoje. Queria registrar, deputada Leninha, a alegria de ter a vossa excelência presidindo nessa sessão, como a primeira mulher negra a presidir a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dizer do orgulho que nós temos, o Partido dos Trabalhadores, de tê-la como companheira e de dizer que o nosso partido também, junto com você, faz história nesse momento. Você engrandece, enaltece, você valoriza o espaço legislativo, a representação feminina, você traz também essa presença forte do Norte, dos vales, dos sertões de Minas Gerais. Então, quero dizer que hoje, para nós, também é um dia histórico que fica marcado na história do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Obrigado, Leninha. Pela ordem. Obrigada, deputado Cristiano Silveira, pela ordem, deputado Alencar da Silveira. Pela mesma forma, deputado Cristiano, em nome do PDT, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por essa participação na mesa e por coordenar essa casa. Hoje nós tivemos a oportunidade também de almoçar com o governador exercício, o Tadeuzinho, e mostrando o seguinte, a Assembleia tem a sua independência e, acima de tudo, tem o seu trabalho. Parabéns à vossa excelência, parabéns ao Tadeu, e essa mesa repleta de mulheres. Eu acho que temos que parabenizar o povo mineiro pela escolha que fez dessas mulheres nessa casa. Parabéns. Pela ordem, presidente. Obrigada, deputado Alencar. Pela ordem, deputada Ana Paulas. Presidenta Leninha, colegas e colegas deputados. Primeiramente, Leninha, eu quero aqui te parabenizar por representar todas as mulheres de Minas Gerais e do Brasil, assumindo de forma histórica a presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É para nós motivo de muito orgulho e estamos aqui felizes por estarmos representadas por você, que é uma mulher de compromisso, uma mulher das causas sociais e que, certamente, mais do que bem conduzir o trabalho aqui na Assembleia, é motivo de inspiração e de respeito a todas nós que fazemos as lutas políticas pelo bem de outras mulheres. Então, eu queria te parabenizar em nome de todas as mineiras e de todos os mineiros que nos acompanham e também do nosso partido Rede Sustentabilidade, que luta e que trabalha em prol da inclusão de mais mulheres na política. E vou pedir, presidenta, também nesse dia histórico e festivo, que nós possamos aqui fazer uma manifestação de memória póstuma, de homenagem à professora Elza Melo, professora titular da UFMG, coordenadora do programa Elas por Elas, por Eles e por Nós. A professora Elza, gente, é uma referência em estudos na UFMG, lamentavelmente nos deixa no dia de ontem, mas é uma professora que lutou e que deixou várias sementes aqui em busca da luta pela promoção, pela dignidade, pelos direitos das mulheres, sobretudo pelas mulheres em situação de violência. No último, no ano passado, quando realizávamos uma atividade do Sempre Vivas, ela esteve conosco, Leninha, e esteve conosco fazendo aqui uma fala para as diversas mulheres que nos representaram, para as 77 mulheres que ocuparam esse plenário aqui e trouxe para nós uma mensagem forte de compromisso e de luta pelas mulheres, especialmente as mulheres vítimas de violência doméstica, e fez o seu pronunciamento, Leninha, demonstrando o seu compromisso com a causa de uma das salas do hospital onde ela estava, após ter sido transplantada. E mesmo de saúde debilitada, ela não mediu esforço para estar conosco aqui na Assembleia. Então, em nome da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, em nome de todas as mulheres mineiras, dos Sempre Vivas e da Assembleia Legislativa de Minas, eu peço um minuto de silêncio em homenagem à professora Elza Melo. Um minuto de silêncio, regimental. e aí e aí e aí e aí E aí Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Antes de passar para a questão de ordem, o deputado Ulisses, a deputada Andréa, eu queria registrar a presença nesse plenário, nessa tarde, da nossa companheira Marília Campos, hoje de prefeita de contagem, mas que durante o tempo que esteve nessa casa, muito lutou para que pudéssemos ocupar esse espaço da mesa diretora. Então, a Marília Campos, o nosso abraço, o nosso reconhecimento por tudo que fez, e a gente sempre fala daquelas que nos antecederam, e Marília é a pessoa que a gente sempre lembra da luta das mulheres na política e na presença deste parlamento. Mas o mais importante também é que cabe a essa legislatura, esse legado deixado na história de Minas Gerais, que é ter mulheres na mesa. Então, isso é fruto também dos deputados dessa legislatura, das deputadas que estão fazendo história em Minas Gerais, não só estando com a gente, ocupando essa mesa, mas acreditando no nosso potencial, na nossa capacidade, na nossa força para fazer o melhor na política. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, colegas deputados e deputadas, a prefeita Marília, que aqui está. Mas a questão de ordem é para registrar, sim, esse fato histórico conquistado pelas mulheres dessa casa, conquistado pelas mulheres do Estado de Minas Gerais, mas que precisa ficar registrado na voz de todas as mulheres que aqui estão presentes, que ter hoje uma mulher negra do norte de Minas, presidindo essa casa, nem que seja por poucos dias, mas nós estamos deixando um recado para esse país que ousou matar uma mulher no parlamento, como matou Marielle Franco. Nós estamos dizendo que nós não só estamos dizendo que somos extremamente capazes de estar aqui ocupando esse lugar, mas nós não vamos parar no lugar onde a gente já ocupou. E queremos avançar mais, deputado Ulisses. Parabenizar a Leninha pela sua história, sua trajetória, por tudo que tem ensinado a gente a conciliar essa casa. Então, hoje está presidindo essa mesa, é de pleno poder e poder esse que veio das nossas ancestrais. Então, emociona, Leninha. Só nós que já sabemos o que a gente trilhou até aqui para ter uma mulher negra no lugar de poder, para servir de referência para as nossas meninas. Elas têm o direito de sonhar com o poder. Nós estamos preparados para exercer o poder e você é a prova disso. Então, parabéns pelo lugar que ocupa, parabéns para todas nós e que fique registrado os anais dessa casa. A primeira mulher em quase 200 anos, 200 anos, ocuparam a mesa como presidenta. Leninha, parabéns, parabéns para nós, as mulheres que aqui estão presentes, os homens que permitiram a gente avançar, isso é muito importante, ainda somos minorias, mas minoria plenamente capaz de ocupar qualquer cargo ou função nesse estado de Minas Gerais. A gente ainda verá uma mulher governando esse estado e que comece com esse exemplo aqui de Leninha, presidindo essa casa. Eu quero deixar um pedido à mesa, reconhecendo que o regimento da casa precisa passar por mudanças e nós estamos aqui para fazer isso, mas eu acho importante que entre as fotos que estão lá no Salão Nobre, que a foto da deputada Leninha esteja lá, entre aquelas fotos, mesmo que fique lá o registro, que foi uma presidência interina, mas eu deixo o pedido à mesa, que a mesa faça a análise necessária de que a gente precisa registrar isso para a posterioridade. História nós fizemos, e parabéns, Leninha, por puxar essa história tão bonita, uma presidência mulher, negra e do norte de Minas, nessa casa. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Andréia de Jesus. Questão de ordem, deputado Ulisses. Presidenta Leninha, senhoras deputadas, senhores deputados. Primeiramente, presidenta, queria cumprimentá-la, compartilhada a enorme alegria e emoção de a gente poder vivenciar esse momento. Não é isso? Mais do que, obviamente, todas as mulheres que acompanham devem estar vendo e vibrando com isso, não tenho dúvida que a alegria de vocês é ainda maior por vivenciar, por proporcionar que a Assembleia sinalize de forma veemente essa, não só essa imagem, mas aquilo que demonstra a luta e a garra de cada uma. Eu tenho certeza, amiga, companheira, irmã de fé e caminhada, deputada Leninha, tenho certeza que você tem a capacidade de expressar todas essas lutas, de cada uma. Se a gente pudesse aqui ouvir a todas, seriam cada uma mais desafiadora que a outra para chegar onde chegaram. Mas você consegue expressar no olhar, na luta, no trabalho, no sorriso, no desafio que a vida lhe impôs, a alegria da gente compartilhar junto esse momento. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas é um dia, presidenta, de sinais, sinais de Vossa Excelência na presidência, das mulheres dizendo em alto e bom som que o lugar das mulheres é onde elas quiserem estar, mas também sinais que o nosso presidente está dando, assumindo mesmo interinamente o governo, de que novos caminhos Minas poderá ter. E é esses caminhos no governo e na Assembleia que a gente vai continuar lutando para que não seja por dias, poucos dias interinamente, mas que sejam por muitos dias. E, presidenta, apesar do dia festivo, simbólico e contagiante aqui com esta mesa, eu não poderia deixar aqui pela ordem pedir um minuto de silêncio em nome do nosso querido colega Duarte Bestir, que ontem perdeu seu irmão, Flávio Antônio Bestir, deixar aqui o registro do abraço carinhoso e fraterno de todos os colegas deputados e deputadas a esse nosso colega deputado que perdeu seu irmão, que Deus conforte na fé e esperança, toda a família, todos os familiares e amigos e de forma singela, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio à família dele, ao nosso colega Bestir, em nome do irmão dele. Um minuto de silêncio pelo irmão do nosso companheiro Duarte Bestir. Obrigado. 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 deputado Ulisses, logo após a fala da deputada Bela, nós vamos iniciar o nosso... Após a fala da Bela, da Macaé e da Beatriz, nós vamos iniciar o nosso processo de votação. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, presidenta, queria cumprimentar aqui todas as deputadas, servidoras, trabalhadoras e mulheres presentes aqui na Assembleia Legislativa, cumprimentar também a prefeita Marília Campos, uma mulher que construiu história também aqui na Assembleia Legislativa, e dizer que hoje o nosso coração, e o meu coração em especial, está em festa. Quando a gente começou a trajetória política, nós mulheres do Partido Socialismo e Liberdade, a gente veio com uma proposta muito forte de ampliar a representatividade na política. A ideia de que representatividade importa, porque o olhar das mulheres nas suas diversidades transforma a política, e transformando a política, transforma a sociedade, moveu mandatos importantes e potentes, como da Áurea Carolina, da Andréa de Jesus, o meu, da Isa, da Cida e de tantas outras mulheres. E, Leninha, para ser a primeira presidenta da Assembleia Legislativa, não tinha como ser mais representativa que você. Primeiro, uma mulher, uma mulher, a primeira mulher a ocupar essa cadeira enquanto presidenta no Estado que, infelizmente, registra os maiores índices de feminicídio e violência contra a mulher. É um recado claro do conjunto das mulheres de que nós queremos viver e queremos ocupar todos os espaços. Segundo, uma mulher negra, uma mulher que vem do norte de Minas, a região de Minas Gerais também mais empobrecida, onde você construiu uma luta. E aí a terceira questão, que eu acho muito importante, uma mulher, mulher negra do norte de Minas e de luta, que vem de uma trajetória dos movimentos sociais, de convivência com o semiárido, e que traz hoje uma representatividade tão importante para a Assembleia Legislativa. O marco histórico de ter como primeira presidenta você é algo que não poderia ser mais festivo, mais importante. Queria dizer que conte comigo sempre, para tudo, e que hoje eu tenho muita felicidade e orgulho de dizer que estive no primeiro mandato de uma mulher aqui dentro da Assembleia Legislativa. E que nos próximos períodos nós possamos ampliar o número de mulheres na mesa diretora, que possamos ampliar o número de mulheres prefeitas, mulheres governadoras, porque nós, de fato, quando ocupamos a política, transformamos a política. Um abraço meu e de todo o Partido Socialismo e Liberdade. Leninha. Obrigada. A palavra da deputada Macaé. Depois da Macaé, a gente vai iniciar a votação. A deputada Beatriz Serqueira fará um pronunciamento logo após a votação. Com a palavra, a deputada Macaé. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu não podia deixar de me pronunciar, de dar à Leninha parabéns em nome da liderança da bancada feminina e dizer para a Leninha que você é a voz das que vieram antes de nós, das que aqui estamos e das que virão. É uma emoção muito grande a gente ter a Leninha assumindo essa presidência dessa casa. uma companheira que sempre reafirmou seu compromisso com tantas pautas, seja dos direitos trabalhistas, da educação, do fortalecimento do SUS, mas em especial da defesa dos direitos das mulheres, dos povos e comunidades tradicionais, da defesa da democracia. E ainda eu queria dizer para a Leninha que o norte de Minas está muito bem representado na sua força feminina. e a Leninha traz uma característica que eu considero muito importante para essa nossa presença nesse espaço. Porque a Leninha, ela nunca deixa de ser afetuosa. Uma mulher que cuida, que acolhe a todos e todas, da pessoa mais simples a qualquer autoridade, sempre gentil, sempre atenta, mas sempre com muita força, com muita coragem, sem abrir mão dos seus princípios. Vinda das Gerais, você faz Minas, mais Minas. É o exemplo de como a representatividade feminina transforma a política. Estamos juntas, todas as mulheres dessa casa, da bancada feminina, estamos muito felizes e estamos juntas para seguirmos nas lutas. Muito obrigada, deputada Macaé. Chamamos a atenção aos deputados e deputadas, que nós vamos iniciar o processo de votação. Vem à mesa o requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer que seja invertida a pauta, o projeto de inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 1086, de 2019, seja apreciado em último lugar e que o projeto de lei complementar, número 18, de 2023, seja apreciado em quinto lugar. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do segundo turno do projeto de lei número 2009, de 2020, do deputado Rafael Martins, que institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Vamos em processo de votação. Em votação. Agora são 2 horas e 47 minutos, iniciadas as votações de uma pauta de 13 projetos de lei previstos para hoje aqui no plenário. Este é o projeto de lei número 2009, de 2020, do deputado Rafael Martins. Segundo o autor, o projeto visa a instituir o programa de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino, inaugurando um novo comportamento público e social de professores, alunos, poder público e sociedade no que se refere à integração social, ao desenvolvimento sustentável, ao respeito ao meio ambiente e também à educação alimentar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o deputado Rafael Martins, autor do projeto, essa iniciativa permite que sejam obtidos produtos agrícolas, frescos e sem agrotóxicos, de forma solidária e voluntária para a subsistência e complementação alimentar nas escolas. O que está sendo votado é o vencido em primeiro turno, que vem do substitutivo número 2 da Comissão de Educação, que houve uma pequena mudança pela comissão no sentido de preservar a autonomia dos estabelecimentos de ensino na adoção de atividades relacionadas a essas hortas escolares. Então, tivemos essa alteração na Comissão de Educação no substitutivo número 2. Esse substitutivo foi aprovado em primeiro turno e está sendo votado agora em segundo turno. votaram sim, 46 deputados e deputadas. Não houve branco nem nulo. Presidenta, registra meu voto sim, por favor. Registrar o voto sim do deputado Roberto. Registra meu voto sim também, por favor, presidente. Deputado Bruno Engel, registra o voto sim. Registrado Lucas, sim. Lucas Lasmar. Está aprovado o projeto. Discussão do segundo turno do projeto de lei 3.644-2016 da deputada Ione Pinheiro, que cria no Estado o programa Parada Segura para mulheres em horário noturno no itinerário do Zona de Transporte Coletivo Urbano. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vestido em primeiro turno. Não há oradores inscritos. Em votação. De acordo com esse programa sugerido no projeto, o programa Parada Segura, os motoristas de ônibus, quando solicitados pelos usuários, são obrigados a parar o veículo fora dos pontos de embarque e desembarque regulamentados. Durante a noite, nos fins de semana e feriados, dentro do itinerário previsto da linha, observando a legislação de trânsito e desde que não haja riscos à segurança de veículos e também de pedestres. Lembrando que essa lei, se esse projeto virar lei, precisará ser regulamentada sobre os dias e horários em que se aplicará esse programa Parada Segura e também as exceções. O texto que está sendo votado agora é o mesmo que foi aprovado em primeiro turno e ele vem do substitutivo número 3 da Comissão de Transporte, que manteve o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça de estender o benefício a todos os passageiros, considerando que há outros públicos, como idosos, adolescentes, também homens com deficiência, que podem precisar dessa Parada Segura. A Comissão também acatou a sugestão da Comissão da Mulher para que também o embarque seja contemplado e não só o desembarque e que haja um regulamento sobre dias, horários e linhas participantes, como explicou a Fernanda. Então o governo vai regulamentar essas questões específicas de cumprimento dessa lei. Votaram sim 49 deputados e deputadas. Não houve voto não e em branco está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 351-2019 do deputado Gustavo Valadares, que dispõe sobre a campanha Adote uma área esportiva. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Na forma original, essa proposição tinha como foco a promoção de campanhas para sensibilizar instituições privadas do Estado a se responsabilizarem pela manutenção e conservação de equipamentos utilizados para a prática esportiva. Em contrapartida, seria autorizada a instalação de placas publicitárias das empresas nos locais. Na tramitação em primeiro turno, o projeto recebeu alterações e os deputados propuseram incluir uma nova diretriz na lei que institui a política estadual de desporto com o objetivo de incentivar a conservação pela iniciativa privada de áreas destinadas à prática esportiva mediante contraprestação a ser definida em regulamento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto é de autoria do deputado Gustavo Valadares, que é líder de governo aqui na casa. Ele está presente, como prevê o regimento. Os projetos só são votados na presença dos seus autores. Ele até está brincando com os demais deputados, pedindo voto favorável a essa iniciativa. A gente tem algumas iniciativas de adoção de áreas esportivas pelo Estado, mas são normalmente iniciativas isoladas. Então, o que está sendo criado é uma política pública. Está tentando trazer a iniciativa privada para esse trabalho de conservação das áreas esportivas. A Assembleia tem feito essa defesa da prática de esportes na sociedade, em todos os públicos possíveis, através dos seus projetos de lei. Votaram, sim, 50 deputados e deputadas. Não houve voto, não, nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.283, de 2019, do deputado Marquinho Lemos, que reconhece a festa do Divino Espírito Santo da cidade turmalina como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. A festa do Divino Espírito Santo, no município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, é um evento religioso que é celebrado desde 1922. E é a maior manifestação religiosa lá do município de Turmalina. A festa é composta por folias, rezas, alvoradas, ensaios, novenas, missas, procissões, barraquinhas e queima de fogos. Ela é celebrada no mês de julho e movimenta a cidade de Turmalina. Nessa época, os moradores enfeitam Turmalina de vermelho, amarelo e branco, em homenagem, então, ao Divino. Festa que, então, de acordo com esse projeto de lei, é reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado. Projetos como esse de reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado sempre são lembrados aqui pelos parlamentares o potencial que eles têm de atrair visitantes, não só do próprio Estado, mas também turistas de fora do Estado, até mesmo de fora do país. Então, tem também esse componente de atrair, na verdade, recursos para o município por meio do turismo, do interesse que as pessoas podem ter nessas festas que são reconhecidas aqui pela Assembleia de Minas. Temos a votação de um novo texto, mas é só uma adequação de técnica legislativa, na verdade, é uma referência à legislação que versa sobre esses reconhecimentos. Votaram, sim, 50 senhoras deputadas e deputados, não houve voto não e em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar, 18 de 2023, o deputado Tadeu Martins Leite e outros que dispõem sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e de saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repassos da Secretaria de Estado de Saúde e de outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido, ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, senhora presidente. Queria desejar boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas em especial à Vossa Excelência pela oportunidade de estar presidindo o nosso poder. Parabenizar a Vossa Excelência que, de forma brilhante, vem conduzindo os trabalhos como primeira vice-presidente, ao lado do nosso presidente Tadeu Leite. E hoje, nessa oportunidade, podendo presidir, é uma data histórica, é um momento importantíssimo para que a senhora, na condição de deputada, possa dar essa honra a todos nós. Então, fiquem aqui os meus parabéns à Vossa Excelência. Presidente, eu serei muito breve também, apenas também para cumprimentar o nosso jovem governador, Tadeu Leite, que, nesse momento, nós emprestamos a ele, emprestamos ao Poder Executivo, esse jovem brilhante que é o deputado Tadeu Leite, hoje na condição de governador do Estado, e desejar a ele que essa não seja a primeira vez que ele ocupe o Poder Executivo, que ele possa ter outras oportunidades, em que pese fazer muita falta para todos nós, pelo carinho e apreço que todos nós temos por ele. Mas dizer da importância da matéria, eu não tenho uma ligação igual os colegas deputados têm com os prefeitos, a nossa ligação é muito forte, o laço com o voto de classe, especialmente focada, mais focada, nos servidores da segurança pública, mas a gente sabe a importância da matéria, a gente sabe a importância de desburocratizar recursos e, principalmente, em uma área tão necessária, tão vital para todos nós. Então, é muito importante que essa matéria chegue no momento oportuno e que nós teremos a oportunidade do presidente da Assembleia, então governador, poder, inclusive, sancioná-la. Por isso, eu digo que hoje é uma dobradinha muito afiada, muito afinada, da deputada Leninha, enquanto a nossa primeira vice-presidente hoje, presidente do Poder Legislativo, e do nosso governador Tadeu Leite. Sabemos que é uma votação tranquila, uma votação que todos os colegas deputados e deputadas terão oportunidade de dizer sim e dizer que nós estamos aqui na verdade. Ao facilitar a vida do gestor municipal, já que todos nós também encaminhamos emendas para todo o Estado, para as prefeituras, especialmente na área da saúde, dar a eles essa condição jurídica, essa mobilidade de poder executar com mais tranquilidade. Então, esse projeto, em síntese, ele desburocratiza a vida do prefeito, da prefeita, que realmente precisa agilizar. Então, eu queria aqui apenas dizer meus parabéns ao primeiro signatário, que com ele tivemos lá dezenas de deputados e deputadas assinando, mas dizer da importância que tem o primeiro signatário como liderando o processo. Então, o deputado Tadeu Leite, mais uma vez, acerta e acerta muito bem ao liderar esse processo quando da apresentação do PLC-18, dando uma ferramenta importante, desburocratizando a aplicação dos recursos para que os nossos prefeitos e prefeitas possam imediatamente fazer as suas compras, os seus equipamentos, aplicar o dinheiro da saúde que hoje se encontra pendente e nós não podemos permitir que vire o exercício e esse dinheiro fique no vácuo. A saúde tem que ter um olhar especial de todos nós. Parabéns ao presidente Tadeu Leite, parabéns ao presidente Leninha e parabéns ao conjunto de deputados e deputadas pela iniciativa, pela agilidade para poder entregar essa ferramenta tão importante ao prefeito e à prefeita aqui no Estado de Minas Gerais. Parabéns à vossa excelência. Muito obrigado. Obrigada ao deputado Sargento Rodrigues. Nós queremos registrar a presença dos alunos da Escola Estadual Guilhermino de Oliveira. Obrigada pela presença dos alunos e alunas aqui nesta tarde. Para encaminhar, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Lucas Lasmar. Boa tarde, presidenta. Presidenta, novos colegas. Esse projeto é de suma importância, de autoria do deputado Tadeu Leite, para que dê autonomia e segurança jurídica, tanto para os secretários municipais de saúde e prefeitos, para que possam fazer a transposição e a utilização do saldo remanescente de convênios que já foram firmados, que já foram cumpridos, e também que é de suma importância a renovação dos convênios que estavam há anos parados aguardando a autorização da Secretaria de Estado da Saúde para sua utilização. Esse projeto faz uma desburocratização importante para a saúde pública e reforça o nosso discurso que estamos fazendo na Comissão de Saúde. Nós precisamos de gestão do dinheiro público. Nós estamos falando de quase 3 bilhões de reais parados no Fundo Municipal de Saúde, sem nenhum tipo de aplicação, e quando se fala que falta dinheiro para a saúde, nós ficamos sem entender o que está acontecendo. E peço, com toda sinceridade, como ex-secretário municipal de saúde, que os prefeitos e secretários de saúde utilizem esses recursos que vão ajudar na utilização da saúde para fins de saúde pública e não de obras. Nós temos hoje um dos péssimos números do câncer de mama em Minas Gerais. Nós precisamos usar esses recursos para pagar mamografia para as mulheres, fazer a prevenção das gestantes, que nós sabemos que a nossa taxa de mortalidade infantil é alta. Nós precisamos dar esse apoio à população, pegar esse dinheiro e utilizar para quem mais precisa. E quero pedir o apoio a todos os colegas deputados, a nossa PEC, que elaborei junto com o Arley Santiago, que é autor do projeto, para que nós possamos enviar emendas parlamentares e emendas de bancada para os hospitais filantrópicos, santas casas e todas as instituições que têm SEBAS. E lembrando que SEBAS não é somente para a da saúde, tem para a da educação e assistente social. Esse é um projeto que essa casa tem que tratar com prioridade, porque essas instituições de serviços continuados devem ser, sim, fortalecidos em ano eleitoral, porque eles continuam tratando o nosso povo mineiro, principalmente os hospitais filantrópicos e os hospitais 100% SUS, porque nós sabemos que habilitações de serviços de alta complexidade são deficitários na sua maioria. Então, peço para que nós possamos dar serenidade a esse projeto, que estão nas comissões, sair da CCJ com mais rapidez, para que nós possamos já começar a fazer o nosso planejamento de emendas parlamentares ainda para o ano que vem, já com essas instituições. E também quero pedir o apoio aos deputados sobre um projeto de lei que eu acho que de suma importância, que é a gente ter a autorização de poder mandar emendas parlamentares aos hospitais de forma direta, independente se o município é gestão estadual ou gestão plena. Nós sabemos que tem muitos hospitais que são administrados por grupos políticos e prefeituras por outro grupo político. E quem sai prejudicado nesse desenho político é o povo. Nós não conseguimos enviar recursos, porque a maioria dos prefeitos não querem repassar os recursos que somos obrigados a destinar para o Fundo Municipal de Saúde, por mera burocracia. Então, acho que é importante a gente tentar fazer o andamento e concretizar essa melhoria em saúde pública apenas com gestão, não é dinheiro novo. Então, peço o apoio de vocês para a gente poder fazer esse fortalecimento. Muito obrigado, parabéns, Leninha. Primeira mulher presidenta negra dessa casa. É de suma importância a gente mostrar o fortalecimento das mulheres. Quero também aqui parabenizar a prefeita de Oliveira, que é a minha mãe, a primeira prefeita em quase 170 anos de uma cidade. Essa história mudou e vai continuar mudando, principalmente pela liderança dessas mulheres que estão aí na mesa. Parabéns. Obrigada, deputado Luca Lasmar. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Boa tarde, excelentíssima presidenta Leninha, grande companheira deputada. Boa tarde a todas as deputadas que também nos representam nessa casa. Boa tarde, deputados, a todo o povo mineiro, em especial do nosso Norte de Minas, de Aquitinhonha, e a população que nos assiste pela TV Assembleia. É uma alegria imensa, deputada, poder estar no parlamento, dividindo esse espaço com a vossa excelência, que hoje nos preside. E aí, Leninha, da mesma forma que eu cumprimento a você por esse trabalho, por assumir hoje a nossa casa, fiz questão de cumprimentar também o nosso governador, nosso também conterrâneo, deputado Luiz Tadeu Martins, por estar hoje no governo do Estado. Aproveitei para pedir a ele o que eu volto a pedir aqui na tribuna, que a nossa região, que os vales de Aquitinhonha, do Mucuri, São Mateus e o Norte de Minas possam realmente ser lembrados, não só por esses períodos cujos pessoas de tão nobre como você aqui na presidência da casa. Uma mulher catrumana, negra, de luta, assume a presidência. E também o deputado Luiz Tadeu assume a governadoria por um período. Posso ser lembrado, não só por esse momento, mas que nós possamos também promover a equidade das ações de política pública para realmente fazer a diferença para quem mais precisa. E a equidade não é fazer igual para todo mundo, é fazer mais para quem mais precisa. Então, a nossa voz vai sempre tomar aqui nesse sentido. E aí eu trago aqui a nossa defesa. Desde o primeiro dia do nosso mandato, nós trouxemos o pedido do prefeito Danilo Veloso, o pedido da prefeita Marília Campos e tantos outros prefeitos que alegavam e alegam ter recursos em caixa suficientes para melhorar a saúde de seus municípios, diminuir a fila das cirurgias eletivas. e nós, que agora com o governo do presidente Lula temos recursos nos municípios para ajudar nessa demanda, temos aqui o PLC 18 aprovado por novos deputados e sancionado pelo governador, poderemos cometer aí uma justiça social em ter recursos da saúde para a finalidade cumprida. Mas mais que isso, presidenta, quero pedir o apoio dos nobres colegas para que nós possamos propor um PLC, uma emenda complementar, para que não possamos ocorrer isso em anos futuros, que essa emenda de hoje, aprovada aqui no plenário, possa se tornar um projeto de lei para que os convênios futuros, para que as resoluções futuras não fiquem, mais uma vez, no bojo do governo do Estado para meramente cumprimento de cota orçamentária. Nós colocamos aqui que o que tem sido visto hoje é recurso para a saúde para cumprir cota fiscal orçamentária e que esse PLC vai corrigir esse erro, essa distorção e vai fazer os municípios poder levar a saúde para quem mais precisa. Muito obrigado, minha presidenta, o nosso voto, o nosso encaminhamento pelo voto sim. Obrigada, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o último encaminhamento, o deputado Cristiano Silveira. Presidenta Leninha, eu queria falar da importância dessa matéria e também da forma que ela foi construída. o nosso presidente, que hoje é o nosso governador, Tadeu Martins Leite, ele propôs que todos nós assinássemos, junto com ele, essa proposta que vai ajudar muito no investimento, na saúde dos municípios. Recursos que, então, ficaram parados, que não foram executados, recursos que poderiam, inclusive, serem devolvidos, eles vão estar garantidos para os municípios que possam fazer aplicação dos investimentos e tratamento de saúde. A gente sabe que a saúde sempre é uma das prioridades em qualquer nível de governo. E o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem o subfinanciamento da saúde. Então, a gente sabe que o recurso que tem, ele nem sempre é suficiente para atender as demandas. Então, se a gente não permite que os municípios utilizem aquele que está disponível, a situação ainda fica mais difícil. E só quero relembrar que esse tipo de expediente, de matérias que são apoiadas e assinadas, subscrita por todos os parlamentares, tem entregado efeitos e resultados muito importantes para o povo de Minas Gerais. Quero relembrar aqui, deputado Ione, que nós aprovamos de maneira coletiva, todos nós assinamos, a emenda que garantiu recursos aos municípios no Acordo da Vale do Rio Doce. Nós assinamos aqui, em momento de pandemia, a emenda que garantiu auxílio emergencial de R$ 600 aos mineiros, um milhão de mineiros, e nós também aqui assinamos de maneira coletiva essa matéria que também aí vai ter o seu efeito. Então, eu quero aqui dizer que a casa, quando ela está unida, quando ela caminha junto, no mesmo sentido, tem entregas muito importantes para Minas Gerais e hoje é um dia também dessa importante conquista. Obrigado, Leninha. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e os deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. O objetivo desse projeto de lei complementar é permitir, então, que os municípios utilizem recursos provenientes de repassos do Estado que forem remanescentes de exercícios anteriores. O prazo para aproveitamento dos saldos vai até o fim do exercício financeiro de 2023. Na justificativa do projeto, os autores argumentam que muitas prefeituras já estão executando a transposição e transferência de saldos financeiros de recursos da União remanescentes de exercícios anteriores. Essa permissão foi dada por lei complementar federal, mas a maior parte dos recursos remanescentes nos fundos municipais são estaduais. Por isso, os parlamentares alegam que o Estado, então, precisa aprovar uma norma semelhante à da União. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Hoje em dia, se há alguma sobra de recurso em algum convênio de saúde ou se a necessidade inicial daquele recurso deixa de existir, o dinheiro acaba ficando preso e tem que ser devolvido ao Caixa Único do Estado. Pelo projeto, as prefeituras, então, vão poder remanejar esses saldos até o fim do ano. A gente viu na tramitação aí que há prefeituras com mais de 100 contas de convênios, com dinheiro engessado, que não chega para o cidadão. Um exemplo dado aqui hoje pela prefeita de contagem, Marília Campos, é que há 124 milhões de reais lá em contagem parados, esperando poder ser destinados dessa forma. e que, no total, seriam 2 a 3 bilhões de reais parados aí nas contas de saúde do Estado de Minas Gerais. Votaram, sim, 51, senhoras e deputadas. Não houve voto não e em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Passo à presidência ao deputado Arantes, primeiro secretário desta Casa, que vai colocar em votação e apreciação um projeto de minha autoria. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.990-2021 da deputada Vianinha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a árvore amendoeira situada no município de Jequitinhonha. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Presidente. Em discussão, o projeto. Presidente. Não há oradores escritos. Encerra a discussão. Estou escrito, presidente. Não. Agora eu estou sim aqui no plenário. Deputado Beleco, para discutir. Nós estamos aqui. Para encaminhamento. Obrigado. Para encaminhamento no prazo de um máximo 10 minutos. A minha inscrição se deu neste projeto de lei, deputada Leninha, em razão do forte símbolo que é para nós ter um projeto de lei de sua autoria no dia em que nós também podemos compartilhar a alegria de tê-la na presidência da Assembleia Legislativa de Minas. De igual forma, com todas as palavras aqui que não são ao vento, talvez o gesto mais concreto da sua sensibilidade e luta esteja fincada nas raízes dessa amendoeira, às margens do nosso rio Jequitinhonha. Justamente por ser Évora a raiz do fundamento e da criação, porque Eva é a mulher, a origem, e também a amendoeira, são todas essas expressões femininas na natureza que também é feminina. Portanto, quem está com muito orgulho hoje também deste projeto de lei é a mãe natureza. Quem dera todos nós pudéssemos trazer para a Assembleia Legislativa árvores que significam ancestralidade, vida e raiz, porque aqueles que têm o pé fincado na realidade têm que trazer projetos de lei que possam significar a vida. Mas tem uma pessoa que está feliz com Leninha na presidência da Assembleia Legislativa de Minas hoje, não é só a bancada Democracia e Luta, é o presidente Lula. O presidente Lula está muito feliz por ter uma deputada do Partido dos Trabalhadores, Guerreira e Leninha. E se tem alguém por aqui querendo gritar alguma palavra de amor, que grite para Leninha, Lula está feliz porque Leninha é a nossa presidente. Em votação, substitutivo número... Em votação. Na justificativa desse projeto, a autora, a deputada Leninha, explica que uma amendoeira de 150 anos de existência foi e é uma árvore importantíssima para as pessoas que vivem no município de Jequitinhonha. Essa amendoeira, além do visual, belo, inspirador, proporcionou uma importante fonte alimentar em tempos antigos. O fruto da amendoeira de alto valor nutritivo era utilizado como uma importante fonte de alimento para crianças, jovens e adultos. Além disso, a rua onde está situada a amendoeira, nesse município histórico de 209 anos, foi a primeira que surgiu na cidade de Jequitinhonha. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o texto que acompanha o projeto, lembra que trazida para o Brasil, ainda nos tempos de colonização, essa espécie de planta, também conhecida popularmente como a amendoeira da praia, é comumente encontrada em vários locais do interior e litoral da região sudeste do país. Todavia, essa espécie que se encontra no município de Jequitinhonha destaca-se por possuir um tronco com um diâmetro muito superior às normalmente vistas em outros locais. Esse fato reforça que a idade dessa árvore pode mesmo ir além dos 150 anos citados anteriormente, o que reforça o seu papel na história do município e das inúmeras gerações de moradores que por ali passaram. Votaram sim, 44 do deputado, não houve voto em branco e nem voto contrário, portanto, está aprovado o projeto da deputada, o substitutivo número 1 da deputada Leninha. Devolvo a... Voto sim do deputado Adriano Varenga. Voto sim do deputado Adriano Varenga. Aproveitar e agradecer a presença o deputado Eros Biondini, deputado federal, muito obrigado pela visita. Agora, passando a palavra, devolvendo a presidência à nossa deputada Leninha. Obrigada ao deputado Arantes, primeiro secretário desta casa. Vamos colocar em votação, em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 3.689 de 2022 do deputado Gustavo Santana que autoriza o poder executivo a doar ao município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há doadores inscritos e se encerra a discussão. Em votação o projeto. Em votação. De acordo com este projeto, o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Virgem da Lapa um imóvel de 1 milhão de metros quadrados no local denominado Cachoeira do Córrego do Rosário em Virgem da Lapa na região do Jequitinhonha. Esse imóvel foi doado para o estado para que fosse construído um campo de pouso na cidade de Virgem da Lapa o que não se concretizou. Então o projeto de lei propõe a utilização do terreno para a implantação de um aterro controlado no município e também um espaço para o desenvolvimento da agricultura familiar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Sempre lembrando os imóveis que pertencem ao estado para serem doados para os municípios precisam dessa autorização dada pela Assembleia de Minas. É um projeto portanto autorizativo. Ele permite que o estado doe esse imóvel ao município de Virgem da Lapa para a implementação dessas iniciativas na questão do aterro controlado para o depósito do lixo da cidade e também essa questão da agricultura familiar. Então se o estado concordar e normalmente esses projetos vêm orientados com a concordância do estado é possível fazer essa doação. Votaram sim 43 deputados e deputadas não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.279 de 2017 do deputado Duarte Bechir. A presidência informa que nós estamos abrindo uma exceção. O deputado não se encontra presencialmente neste plenário todos aqui que estão desta casa sabem o motivo da ausência dele mas nós estamos colocando o projeto dele em votação nesta tarde. O projeto de lei número 4.279 de 2017 do deputado Duarte Bechir que institui o cadastro estadual de pessoas com transtorno do espectro do autismo e da outras providências. A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Este projeto assegura a organização aqui no Estado de dados que forneçam subsídios à formulação e ao acompanhamento de políticas públicas direcionadas às pessoas com o transtorno do espectro autista. A proposta sofreu algumas modificações durante a tramitação mas a essência do projeto permaneceu. Lembrando que o transtorno do espectro do autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento caracterizada de modo geral por dificuldades significativas na interação social e na comunicação também por padrões de comportamentos repetitivos e repertório restrito de interesses e atividades. as pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas com deficiência de acordo com a lei federal. ...chamada de votação em votação O texto em votação substitutivo número 1 vem da comissão da pessoa com deficiência que apresenta a inclusão desse dispositivo na lei que contém as normas do censo da pessoa com deficiência incluindo a referência a esse público nesse censo que trata nessa lei a importância então de obter dados fidedignos do número de pessoas com transtorno do espectro autista no estado exatamente para direcionar as políticas públicas e lembrando o deputado o autor do projeto não está presente do arte ele perdeu o irmão nesse final de semana o artigo 82 do regimento interno inciso 37 ele permite que o presidente retire projetos de pauta dos autores que estejam ausentes do plenário mas foi aberta então essa exceção diante do motivo da ausência votaram sim 41 deputados e deputadas não houve voto tem não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão registrar o voto sim do deputado Roberto discussão em primeiro turno do projeto de lei 2103 de 2020 do deputado coronel Henrique que cria o programa estadual de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários denominado programa minas forte a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão em votação o substitutivo número 2 em votação a ideia deste projeto é criar uma política estadual de incentivo a criação de consórcios intermunicipais agropecuários a política visa a promover e fortalecer a articulação entre os municípios mineiros por meio desses consórcios para geração de desenvolvimento e renda promoção da melhoria da qualidade e sanidade dos produtos agropecuários do estado e também ampliação dos mercados consumidores desses produtos na justificativa do projeto o deputado coronel Henrique diz que o agronegócio é a potência que move Minas Gerais ele lembra que o setor é responsável por quase 40% de toda a riqueza produzida no estado e gera mais de 2 milhões de empregos diretos a presidência vai submeter a segunda chamada de votação em votação Os consórcios são instrumentos pelos quais os municípios se unem para construir soluções em conjunto que barateia esse tipo de iniciativa para cada prefeitura temos a votação substitutiva número 2 que é da comissão de agropecuária ali entre vários outros pontos relaciona a finalidade dos consórcios entre elas otimizar o aproveitamento dos recursos humanos técnicos e financeiros dos municípios participantes aumentar o desenvolvimento rural sustentável promover a ampliação de mercados e do comércio de produtos agrícolas e agroindustriais entre outras outras medidas aqui possíveis a partir dessa união entre os municípios nesses consórcios votaram sim 38 deputados e deputadas não houve voto não ou em branco ah desculpa um voto branco portanto está aprovado substitutivo número 2 voto sim presidente por favor considerar por favor o voto sim da deputada Ana Paula Siqueira discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.219 de 2021 da deputada Ana Paula Siqueira que reconhece o futebol como de relevante interesse cultural esportivo e social e patrimônio imaterial do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão de esporte em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira para encaminhar a votação obrigada presidenta Leninha colegas deputados colegas deputadas eu peço a vocês o apoio ao projeto de lei 3.219 pelo reconhecimento do futebol aqui no nosso estado para quem ainda não conhece o futebol é um dos esportes que mais cresce no estado de Minas Gerais e ele precisa ser reconhecido e valorizado inclusive para se fortalecer enquanto políticas públicas nos municípios para atender a nossa juventude nós estamos carentes no estado de Minas Gerais de políticas públicas com olhar para a juventude e eu acredito que o futebol é um esporte que pode ser tratado como política pública nesse sentido inclusive fortalecendo e estimulando as prefeituras a criação das praças públicas de futebol que é um esporte fácil de ser trabalhado é viável economicamente para as prefeituras e que traz grande ganho para a nossa população não só em termos de saúde como também de integração foi o esporte que mais cresceu na pandemia porque ele integrou as famílias praticado com um número pequeno de participantes muitas famílias pais e filhos aproveitaram esse momento trágico da pandemia para continuar suas práticas esportivas e o futebol foi um dos recursos utilizados pela nossa população então eu queria pedir aqui o voto sim dos senhores para esse projeto o nosso mandato se dedica a cuidar da pauta do futebol já há muito tempo nós apresentamos esse projeto e eu queria muito agradecer algumas pessoas que foram extremamente importantes para que nós chegássemos até aqui de forma especial agradecer ao Ronan Monteiro que é meu assessor que é praticante do esporte entusiasta defensor e que nos apresentou vários parceiros como o Papa que é um dos pioneiros do futebol aqui no estado de Minas Gerais há 25 anos praticando e difundindo o esporte quero destacar aqui também o Barcelos e o Moacir presidente e diretor geral da Federação Mineira de Futebol saudar e cumprimentar os amigos Vinícius e Ronaldo praticantes do futebol em Belo Horizonte Henrique e Luiz do futebol em foco esportes Luiz Barba que é da revista Futebol Maurício Carvalho da arena de juiz de fora desejar aqui também uma saudação aos amigos da Regional Leste de Belo Horizonte que trabalham com as arenas de futebol um abraço especial para a arena do Dudu arena Barão arena de Sambinha arena Sagrada Beach arena I9 e também a todos e todas que praticam esse esporte e um destaque para a jovem que está se destacando no cenário nacional que é a Thais que é atleta profissional campeã mineira então assim eu peço a todos os meus colegas deputados e deputadas o voto sim no projeto 3.219 de 2021 que reconhece o futebol aqui no nosso estado obrigado presidente obrigado deputada Ana Paula vamos colocar em votação em votação substitutivo número 2 em votação este é o décimo projeto em votação aqui no plenário hoje projeto da deputada Ana Paula Siqueira que acaba de se manifestar na tribuna na justificativa da proposta ela lembra que o futebol tem origem nas praias do Rio de Janeiro na década de 1960 mas que pelos vários benefícios que possui o esporte se popularizou e se difundiu rapidamente por outros estados inclusive o estado de Minas Gerais onde é praticado em clubes e associações esportivas a deputada destaca ainda o importante papel cultural esportivo e social exercido pelo futebol aqui no estado de Minas Gerais a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação está sendo votado é o substitutivo número 2 que é de autoria da comissão de esporte lazer e juventude esse substitutivo ele faz a referência a legislação federal que prevê esse tipo de reconhecimento o artigo 217 inciso 4 da constituição da república então ele prevê o reconhecimento da relevância do futebol como prática esportiva e de lazer no estado que o governo pode instituir ações para incentivar a prática desse esporte por todo o estado de Minas Gerais então esse em linhas gerais o conteúdo do substitutivo número 2 em votação neste momento votaram sim 42 deputados e deputadas não houve voto em não ou branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 se com prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original votar discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.442 de 2022 do deputado Betinho Pinto Coelho que autoriza o poder executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos inserce a reunião em desculpa inserce a discussão em votação substitutivo número 1 em votação de acordo com este projeto o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Iguatama na região oeste de Minas um imóvel com área de 405 metros quadrados esse imóvel destina-se a atividades de assistência social além de programas e benefícios para fortalecer vínculos entre famílias e comunidade através da Secretaria de Assistência Social durante a tramitação o projeto sofreu algumas modificações com a finalidade de adequar o texto a técnica legislativa e também alterar dados relativos a certidão do imóvel porque nela há uma verbação atualizando o endereço e a área também do imóvel para o montante de 390 metros quadrados o imóvel pertence ao Estado a Secretaria de Estado de Governo encaminhou uma nota técnica emitida pela Secretaria de Planejamento e Gestão e nela se manifesta favorável a essa doação essa alienação pretendida já que o Estado não tem projetos para aproveitamento desse imóvel e também temos aí na pasta do projeto o ofício do município de Iguatama em que a doação da área discutida foi solicitada então temos todas as partes concordando tanto o governo quanto o município então a Assembleia de Minas através desse projeto dá autorização para essa operação votaram sim 41 deputados e deputadas não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei 3574 de 2022 da deputada Beatriz Serqueira que declara como patrimônio histórico cultural e material da educação de Minas Gerais a escola estadual governador Milton Campos no município de Belo Horizonte a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 2 em votação a justificativa desse projeto lembra que o colégio Milton Campos na atual sede aqui na região centro-sul de Belo Horizonte completou 65 anos em 2021 e que muito antes de ser considerado berço da excelência acadêmica e símbolo da liberdade para a juventude nas décadas de 50 60 e 70 a escola já ostentava o título de primeira instituição pública de ensino secundário de Minas e a primeira do Brasil a se equiparar com o ginásio nacional antigo colégio imperial Pedro II no Rio de Janeiro na emissão de certificados de conclusão dos estudos a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação votação neste momento substitutivo número 2 da comissão de cultura esse substitutivo faz alteração e adequações a técnica legislativa e também aperfeiçoa a redação dos dispositivos está prevendo então nesse texto é que fica exatamente reconhecida como de relevante interesse cultural do estado a escola estadual governador Milton Campos estadual central uma das mais conhecidas aqui de Belo Horizonte e que esse bem a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado deve ser objeto de proteção específica conforme a legislação aplicável projeto de autoria da deputada Beatriz Serqueira que está sentada à mesa dos trabalhos votaram sim 43 deputados e deputadas não houve voto em não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei 1086 de 2017 do deputado Bosco que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer doces do município de Araxá a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o substitutivo número 1 em votação na justificativa para apresentar esse projeto de lei o deputado Bosco destaca que o modo de se fazer doces do município de Araxá que fica no Alto Paranaíba remonta aos períodos mais remotos da ocupação do território mineiro uma tradição que segundo o deputado passa de pai para filho de geração para geração ele ressalta que a atividade que era somente artesanal cresceu e virou um bom negócio para os doceiros a produção atual atende não apenas aos turistas como também a todo o mercado nacional atualmente segundo o deputado a cidade tem cerca de sete empresas especializadas nesse ramo além de pequenas produções caseiras que mantém viva a tradição secular a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o município de Araxá no Alto Paranaíba é um dos destinos mais conhecidos no estado exatamente em razão da questão dos doces é um dos atrativos do município a redação final dos projetos que aprovamos na tarde de hoje esperando estamos em votação deputado só um minutinho por favor registro sim o voto da deputada Beatriz Serqueira registro sim o voto do deputado doutor Paulo portanto está aprovado o substitutivo número 1 esgotada a matéria destinada à segunda fase da presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres da redação final parecer de redação final do projeto de lei complementar 18 de 2023 o deputado Tadeu Martins Leite e outros em discussão parecer não há oradores escritos escritos em certo a discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei 3.644 de 2016 da deputada Ione Pinheiro Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 351-2019 do deputado Gustavo Valadares. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1.283-2019 do deputado Marquinho Lemos. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer da redação final do projeto de lei 2009-2020 do deputado Rafael Martins. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presença ao deputado Betinho para aprovar o parecer do projeto de minha autoria. em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o parecer do parecer da repasso à presidência para a deputada Leninha. Obrigada. Obrigada, deputado Betinho Pinto Coelho. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.689 de 2022 do deputado Gustavo Santana. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, deputado Antônio Carlos Arantes. Declaração de voto, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputada Leninha, sua presidenta. Muito obrigado. Manifestar aqui, neste momento, que a casa hoje, esta casa do povo mineiro, está vivendo um dos momentos históricos e mais importantes da história deste parlamento. Eu não tenho dúvida. A ação coordenada hoje aqui, hoje não, já há 10 dias, com o presidente Itadeu, apoiado por todos os parlamentares desta casa, que é buscar a forma de facilitar, de destravar a aplicação dos recursos da saúde que estão nos cofres públicos. Podemos falar de mais de 2 bris, aproximadamente 3 bilhões de reais, bilhões, B de bola. Precisamos entender a dimensão do projeto. E recursos que, segundo pessoas que têm mais conhecimento da área, que chega a ter recursos de seis, sete, oito anos, que estão parados no cofre público das prefeituras e que o prefeito não tem forma de aplicá-lo de forma legal. Então, aqueles que têm consciência e têm cuidado, acabam esperando que uma hora apareça uma oportunidade. Acho que ninguém imaginava que isso aconteceria. E nesta provocação dos prefeitos, que me provocou, provocou provavelmente quase todos os deputados, principalmente a Associação Mineira de Município, Marcos Vinícius e o Bira na sua assessoria, esta provocação que me enxergou, inclusive, através do prefeito Claudinho de Cabo Verde, há mais de um mês atrás, onde eu, inclusive, falei isso com o presidente. Foi, presidente, nós podemos aqui fazer uma grande ação na defesa do povo mineiro, principalmente na saúde. E ainda disso, eu também estou sendo provocado por outros prefeitos. Ou seja, é um assunto que mexe com todos os municípios, todas as prefeituras mineiras e mexe com cada cidadão mineiro, porque, com esse recurso, vai poder destravar muitas filas de cirurgias eletivas, de medicamento de alto custo e uma série de outras ações diretas na saúde. Ou seja, hoje, só quem entende o tamanho dessa dimensão, desse projeto, realmente é que sabe e fica feliz como eu estou. Então, confesso que eu comentei ainda com o nosso presidente e que Deus ajudou também, que foi importante para ele, ele está nesse momento também na presidência, no cargo de governo do Estado, que tem sido um grande parceiro do nosso governador Romeu Zema, que está lá nos Estados Unidos, inclusive, fazendo uma ação fantástica lá nos Estados Unidos, atraindo empresas grandes de inovação tecnológica, inclusive empresas que estão vindo para Minas Gerais para iniciar projetos inovadores na aplicação, na utilização de rejeitos de mineração. Olha que alcance neste projeto. O rejeito que matou vidas, que matou pessoas, que tirou vidas, será utilizado no bem-estar das pessoas, para gerar riqueza de desenvolvimento. Ou seja, o nosso governador está lá nos Estados Unidos, não só esse projeto, atrás de vários outros projetos, atraindo para Minas Gerais. O vice, estando ausente também, estava viajando também, o nosso presidente da Assembleia assume o governo e toma essas decisões que realmente são fantásticas e que é de grande alcance. E eu fico muito feliz em participar deste parlamento, desta união política, visando o desenvolvimento e visando mais recursos para os municípios. Vai ser um limpa no caixa, se Deus quiser, mas vai chegar, se Deus quiser, naquelas pessoas mais pobres, que estão precisando de uma cirurgia de joelho, de uma vesícula, de uma adenoide, muitas vezes essa parte aí é uma área complicada, e tanta criança precisando dessas cirurgias, realmente vai ser um, eu espero que o alcance seja fantástico, e nós estamos aí, graças a Deus, felizes por estar participando e fazendo a nossa parte, defendendo os municípios. Eu, que já fui prefeito três vezes, sei o tanto que é importante nós agirmos aqui e fazer o dinheiro chegar na ponta, principalmente os que mais precisam, principalmente dos mais pobres. Muito obrigado. Obrigada, deputado Arantes. Alencar, pode só, um minutinho, eu te concedo pela ordem. A deputada Beatriz abriu mão um pouco tempo antes para fazer uso da palavra, é bem breve a fala dela, eu gostaria, por favor, já que nós... É lógico que as mulheres... A palavra é a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidenta. Nessa minha declaração de voto, primeiro eu quero agradecer aos colegas pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 3.574, que declara como patrimônio histórico, cultural e material da educação de Minas Gerais, a escola estadual governador Milton Campos, no município de Belo Horizonte. Esse foi um projeto de lei apresentado pelo nosso mandato, a pedido da comunidade escolar, construído por profissionais da educação daquela escola. Há uma pauta que nós acompanhamos e fazemos a luta em defesa do estadual central, da sua importância estratégica na área da educação desde o nosso primeiro mandato. Então, ver o projeto avançar aqui na Assembleia, tendo parecer e votação favorável em primeiro turno, muito importante. Nós precisamos cuidar das nossas escolas, protegê-las e esse foi um avanço importante na proteção do nosso estadual central, como é carinhosamente conhecido. Mas quero também, presidenta, aproveitar meu breve momento para parabenizá-la e dizer que me sinto muito representada por vossa excelência, que nesse momento ocupa, até os próximos dias, a presidência da Assembleia Legislativa, sendo a nossa presidenta, primeira mulher na história do poder legislativo estadual, assumir a presidência aqui da Assembleia Legislativa, é a nossa primeira mulher a assumir um cargo na mesa diretora da Assembleia e que isso nos sirva de lição, para que nós possamos ter sempre mulheres onde decidem a nossa vida. Nós somos a maioria da população, nós, portanto, precisamos que as mulheres estejam onde decidem a nossa vida. Então, tê-la como presidenta é simbólico e essa simbologia precisa ser celebrada. Quando uma mulher avança, todas nós avançamos. Então, é celebrar esse momento com um pequeno lembrete. Cada vez mais, mulheres ocupando todos os espaços, espaços de poder que decidem a nossa vida. Nós queremos mulheres decidindo a vida das mulheres. Então, gratidão. Obrigada, deputada Beatriz Sequeira. Com a palavra o deputado Alencar para a questão de ordem. Senhora deputada presidente, presidente ou presidenta, né? Presidenta, eu estou aqui para mais uma vez, eu deixei hoje, eu fiz um requerimento, uma solicitação ao Estado de Minas Gerais, ao governador Zema. Foi anunciado o projeto Boston Metal e com rejeito de algumas barragens. Itabirito, hoje, nós temos três próximas barragens ali. Então, estou pedindo para a região dos Inconfidentes, principalmente para a cidade de Itabirito, a instalação dessa empresa. Eu acho que Itabirito merece, Itabirito necessita e Itabirito tem a matéria-prima que vai ser necessária. Então, fica aqui o registro. Hoje, fiz ao governador, em exercício, Tadeuzinho. Fiz um requerimento ao governador Zema, para que, na sua volta, ele possa analisar. Ah, mas já tem uma cidade próxima à cidade de São João del Rey. Mas eu quero lembrar, Vossa Excelência, a essa casa e ao governador e aos empresários, que, na cidade de Itabirito, nós temos ali três represas que estão assoreadas, que vai ter que resolver. E nada mais justo que uma empresa desse para lá. Gerando emprego é uma das preocupações nossas para a cidade de Itabirito, para a região dos Inconfidentes. Então, fica aqui esse registro e fica aqui a solicitação ao governo de Minas e, em nome do prefeito Orlando, em nome dos vereadores, em nome da administração daquela cidade, fica aí as portas abertas com o incentivo. Eu tenho certeza disso que será dado à empresa Bossa Mental. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Arantes. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidenta. Eu queria fazer aqui o registro da declaração de voto pelos importantes projetos que nós apreciamos e votamos e aprovamos aqui, alguns em segundo turno, outros em primeiro turno. Mas eu queria destacar o PLC 18, pela importância que tem no Estado de Minas Gerais. A questão da saúde pública é uma questão que realmente nos preocupa. Nós temos o hábito de dizer que é uma questão sem fundo, investe, investe, investe recursos e a gente não consegue atender a população. Então, acredito que esse projeto que aprovamos em segundo turno vai poder colaborar com a melhor aplicação desses recursos e garantir essas cirurgias tão importantes para a nossa população. Eu mesma venho de uma semana onde busquei atender várias famílias com demandas hospitalares, com demandas de cirurgia. Estamos com inúmeras dificuldades de conseguir cirurgias nos hospitais e também nos municípios. E eu acredito muito na importância desse projeto que nós aprovamos para garantir atendimento e assistência à nossa população. Eu costumo dizer, presidente, e é muito importante que saibamos, nós temos direito no Brasil, direito à saúde. Mas mais importante ou tão importante quanto o direito à saúde é o direito a acessar os serviços. E isso está em falta no Estado de Minas Gerais e no Brasil, portanto, a importância desse projeto. Eu queria destacar também a importância do projeto de lei do nosso colega Duarte Beixi, que aqui não está hoje, em função do luto pelo falecimento do irmão, que é o projeto que inclui o cadastro estadual para a pessoa com transtorno do espectro autista. Extremamente importante, uma vez que essa é uma população que precisa de uma assistência especializada. Nós temos um número crescente de diagnósticos de pessoas com autismo. O nosso mandato é um mandato que acompanha esta pauta desde o primeiro dia em que assumi aqui, no dia 1º de fevereiro de 2019. Foi o nosso segundo projeto apresentado, que é o projeto que propõe a carteirinha de identificação para os autistas aqui do nosso Estado. E eu acredito muito na importância desse cadastro, uma vez que a gente cresce o número e nós não temos o serviço organizado para esse atendimento. Nosso mandato não abre mão dessa pauta, porque é uma questão humanitária, é uma questão de respeito, é uma questão de dignidade para quem tem o transtorno do espectro autista, especialmente para as famílias e, em especial, para as mães. Eu queria destacar que, nessa temática, nós também estamos trabalhando com um projeto para que, aqui no Estado de Minas Gerais, nós possamos entregar às famílias das pessoas com o transtorno do espectro autista a medicação com base no canabidiol, que é extremamente importante para o tratamento das pessoas com essa especialidade, o transtorno do espectro autista e outras deficiências. E eu queria também, presidenta, registrar aqui e fazer uma saudação ao governador interino, nosso presidente aqui da Assembleia, Tadeu Martins, desejar a ele bom trabalho aí nessa semana, nesses dias em que também substitui o governador Zema, e dizer que nós temos alguns projetos que foram aprovados aqui nessa casa e que eu espero que o Tadeu possa sancionar, demonstrando e demarcando assim novos caminhos que Minas Gerais pode percorrer a partir dele ter assumido, então, nos enchendo de esperança para uma Minas Gerais que seja, de fato, justa para todos os mineiros e todas as mineiras. Muito obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Ana Paula. Mauro Tramonte, a deputada Ione Pinheiro havia solicitado anteriormente... Pois não, sim, sem problema. Com a palavra, deputada Ione Pinheiro. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos aqui presentes, mas eu quero é parabenizar essa mulher guerreira, de luta, que eu falo que companheira, verdadeiro exemplo para todas as mulheres, não só dessa casa, mas para de toda a nossa Minas Gerais. Que Deus continue te abençoando nessa caminhada, que o seu coração é maior que você mesmo. E eu tenho certeza que você tem ainda muito a contribuir com a Minas Gerais. Deus te abençoe sempre. E dizer também ao nosso atual governador Tadeuzinho, que ele também vem aqui abençoado, vem com essa garra, com essa juventude toda, e fazendo um excelente trabalho, que Deus também abençoe ele. E dizer a todos os nossos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, que hoje é um momento histórico para os municípios primineiros, que a saúde, gente, sempre em primeiro lugar. Então, hoje, esse projeto que foi votado aqui nessa casa vai marcar uma nova era, um novo tempo nos nossos municípios. No mais, obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Ione Pinheiro, pelo carinho. Muito obrigada, recíproca verdadeira. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Presidenta, Leninha, deputada Leninha, fazendo história nessa casa. A partir de agora, já faz a história, já deixa a história registrada nessa casa. Parabéns, maravilha, nos deixa muito contente e envaidecido também. Eu tenho certeza que não só aqui para Minas Gerais, mas todo o Brasil já fica sabendo dessa data histórica. Parabéns, viu? Parabéns também para o nosso Tadeuzinho Leite, e o nosso querido presidente da Assembleia Legislativa, que ele possa também, já está marcando história também nessa casa e também no Estado. Eu só queria dizer que hoje é considerado o Dia Nacional do Turismo. E tanto que a gente tem batalhado para que Minas Gerais volte a ter o turismo que precisa, que merece. Nós estamos na Comissão de Gastronomia, de Turismo e Gastronomia, como presidente da comissão, juntamente com demais deputados, fazendo com que, a cada dia, a gente possa trazer o turismo, fomentar o turismo, dar ideias para o turismo e, do mesmo modo, fazer com que o turismo esteja sempre alinhado com a gastronomia, com a arte, com a cultura. Isso é muito importante para o nosso Estado. Empregos e mais empregos estão sendo abertos no setor de gastronomia, no setor de turismo, e a gente fica muito contente. E a nossa comissão estará sempre trabalhando para trazer aí o turista, seja o endoturismo, aqueles que querem fazer o turismo aqui dentro, ou aqueles que venham de fora para ver aí o nosso turismo. É só isso. Obrigado e boa semana a todos. Abençoado. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Senhora Presidente, inicialmente deixar registrado, nesse dia 8 de maio, um dia da vitória para a Vossa Excelência. Um dia que a senhora ocupa esse posto e, por uma feliz coincidência, hoje, 8 de maio, é o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. 8 de maio de 1945, há 78 anos atrás, a Alemanha nazista assinava a sua capitulação com a vitória da democracia. Nós não podemos deixar passar em branco esse dia, pois há 78 anos atrás, 25 mil brasileiros foram enviados para a Europa para lutarem na Segunda Guerra Mundial. Mais de 400 não retornaram, mais de 400 mortos, mais de 3 mil feridos. O Brasil falha em não homenagear os seus verdadeiros heróis. Hoje, no mundo inteiro, especialmente na Itália, se comemoram e se reverenciam os nossos pracinhas, que saíram aqui, muitos, das nossas Minas Gerais, para lutarem combates nas montanhas da Itália. Os italianos são gratos pelos mineiros, pelos brasileiros, terem ido para a Europa, no inverno europeu, libertar aquela nação. Portanto, nessa data tão marcante para a história da humanidade, 8 de maio se comemora a vitória da democracia sobre o nazifascismo. E o Brasil deu demonstrações durante toda a sua história de estar sempre ao lado da liberdade. Os nossos pracinhas, hoje, a grande maioria, com mais de 100 anos, todos aqueles ainda vivos, são os nossos verdadeiros heróis, aqueles que saíram jovens, muitos oriundos da zona rural, sem nunca ter ouvido falar numa guerra. E foram lá, na luta pela democracia, representando o Exército Brasileiro, representando a bandeira do Brasil. e voltaram para continuar cultuando os nossos valores, da liberdade no nosso território. Portanto, nessa data marcante, presidente Leninha, parabenizo vossa excelência, parabenizo o nosso governador interino, deputado Tadeu Martins Leite, por essa vitória do Parlamento Mineiro. E também, parabenizo Minas Gerais, por integrar a Força Expedicionária Brasileira, que foi tão importante na nossa vitória na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Obrigada. Deputado Alencar, é pela ordem, o senhor já pediu uma vez, não é o mesmo assunto, é outro assunto, não é? É só para explicar essa casa, senhor deputado. Eu falava com o deputado Bosco ali, que a sua excelência permitia. Claro. Uma palavra ao deputado Alencar. Deputada, explicando mais uma vez a nossa fala anterior, o governador Zema, ontem, ele divulgava a vinda para o Brasil da Boston Metal. E o que é isso? Vai ser o aproveitamento das usinas, do rejeito da mineração. E o deputado Bosco falava comigo que ontem na gravação também aparecia um brasileiro que conhece bem Minas Gerais, porque foi diretor da empresa que nós temos em Dilídio, Dilídio e Óbio, lá em Araxá. E o que acontece? Eu falava com o deputado Bosco e ele falou, Lencarn, nós vamos entrar nessa luta junto. O porquê? O governador, ele sinalizou outra cidade. Por que a gente está falando de Itabirito? Porque nós temos três barragens ali. Nós temos o material necessário, o rejeito necessário para que faça o aço ali, para que se faça o ferro. Então, nada mais justo que economicamente também para a empresa uma cidade igual a cidade de Itabirito. onde nós temos a matéria-prima para ser feita esse novo sistema que será implantado no Brasil. São os três barragens de porta e, por isso, eu coloquei e coloco à disposição a minha cidade de Itabirito. como deputado de Itabirito, como deputado votado ali na região dos Inconfidentes e, principalmente, deputado de Itabirito, nós trabalhamos pela nossa cidade de Itabirito. E, por isso, solicito à empresa e solicito ao governador que olhe com bons olhos. Repito mais uma vez, passamos hoje para o deputado Tadeu Leite, o Tadeuzinho no governo, que está em governo de exercício. E passamos também, solicitamos por essa casa ao governador Zema que está chegando, solicitando, repito mais uma vez, a empresa que vai ser instalada aqui em Minas Gerais para a cidade, a minha cidade de Itabirito. Muito obrigado. Obrigada ao deputado Alencar. Com a palavra o deputado Bosco. Agradecida à presidente Leninha. primeiro aqui eu quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos desta primeira sessão extraordinária sobre a sua presidência. Parabéns, muito bem conduzida, uma pauta extremamente importante de projetos de autoria de deputados desta casa, do nosso presidente Tadeuzinho, dentre outros deputados, projetos que vão representar aí, sobretudo, na saúde, avanços importantíssimos nos nossos municípios. E quero aqui também citar o nosso projeto de autoria nossa, que é o projeto 1086, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce do meu município, do município de Araxá. A Minas se destaca em todo o cenário nacional, pela sua culinária e, sobretudo, também pelos seus doces. E Araxá não é diferente. Araxá é também uma cidade considerada como a cidade capital do doce de Minas Gerais e que produz doces de altíssima qualidade, que é distribuído, comercializado, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Quero agradecer a todos os parlamentares que votaram conosco neste primeiro turno. em breve estaremos aqui votando em segundo turno. E eu queria, mais uma vez, agradecer a todos. E também, deputada Leninha, cumprimentar também o nosso governador interino e presidente desta casa, Tadeu Leite Martins, que tem feito um brilhante trabalho em pouco tempo na presidência desta casa e que agora está tendo essa grande oportunidade de poder estar ocupando o cargo de governador interino e que também está fazendo um trabalho, dando sequência ao trabalho do nosso governador Romeu Zema. O Tadeu Leite, de fato, trouxe, juntamente com todos nós aqui, uma tranquilidade muito grande, um equilíbrio muito grande para esta casa. Haja vista a quantidade de projetos que nós já temos votado em pouco tempo, em pouco mais de três, praticamente três meses de trabalho dentro desta atual legislatura. para isso, presidente, parabéns, a gente fica feliz de ter aí uma mulher de forma histórica, pela primeira vez, conduzindo os destinos da nossa Assembleia Legislativa, desta casa, que é a Casa do Povo Mineiro. Parabéns. Obrigada ao deputado Bosco. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. para a reunião e a reunião de amanhã. Legenda Adriana Zanotto